Acidente que nós vamos mostrar agora pra você, que aconteceu no oeste do nosso estado nesse fim de semana. Gente do céu, um caminhão. Ele rodou pela contramão um trecho. Entrou errado. Ele rodou na contramão, na rodovia. Provocou um acidente que envolveu 10 veículos. Veja. Foi um gravíssimo acidente envolvendo aproximadamente 10 veículos, entre carros, caminhões e carreta. Do alto, o cenário do caos. Esse carro que ficou todo retorcido. Esse outro capotou. Na frente da carreta, o estrago. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu quando o motorista de uma carreta, que seguia pela BR-163, ao entrar na rodovia BR-467, acabou entrando pela contramão, sentido toledo por essa pista aqui. Para fazer a manobra sob a rodovia, tem uma curva nas proximidades. Quando o motorista de um outro caminhão percebeu a manobra da carreta, parou. Um outro caminhão fez o mesmo. Parou, assim como outros veículos. Depois, essa carreta vermelha. Não conseguiu evitar, não conseguiu parar e acabou batendo em todos os veículos. Já o motorista da carreta Pitrem, que entrou na contramão e fez a manobra, acabou fugindo sem prestar qualquer socorro. Mas não demorou muito tempo para ser localizado e já estava em outra cidade da região. Foi abordado na nossa unidade operacional em quatro pontes. Já foi identificado. Poucas horas depois, duas das vítimas que foram atendidas e encaminhadas ao hospital não resistiram e morreram. Elas foram identificadas como Ariberto Reolon e Mário Wilson Barbizan. Outras pessoas seguem internadas. A sinalização aqui, ela precisa ser melhorada. Nós do Corpo de Bombeiros, inclusive estava falando com o Policial Rodoviário Federal aqui no local, eles também já atenderam ocorrências assim, que eles se recordam. Algumas ocorrências assim, por conta da má sinalização, o veículo, porque o trecho para lá está em obras, né? Então, o motorista acaba entrando na contramão, não percebe, só percebe quando entra na BR. E é o que aconteceu hoje. O motorista que provocou o acidente foi identificado, mas não foi preso. A polícia aguarda depoimentos e também o reconhecimento de testemunhas. Que triste, né, gente? Que acidente feio. O motorista que provocou o acidente foi identificado, mas não foi preso.